Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro Meu pensamento lá em você Sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide Meu pensamento lá em você Tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo é esganhando a natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis árabes Não te esquecerei um dia Nem o dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo por todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo por todas as cores Pra enfeitar amores gris Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo é esganhando a natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis árabes Não te esquecerei um dia Não te esquecerei um dia Nem o dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo por todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo por todas as cores Pra enfeitar amores gris Ei, 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 ei Na, 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 na Vá. Valeu Obrigado.